A CIDADE NO BRASIL No programa de hoje, o pau comeu. Expressão do Paulo Guedes entre o governo Bolsonaro e Rodrigo Maia. Será que ainda tem clima para a reforma da Previdência? Vamos falar do problema de superencarceramento de uma categoria perseguida. Um terço dos ex-presidentes do Brasil está na cadeia. O último, Michel Temer, está preso, pelo menos até agora, momento em que estamos gravando esse programa aqui por volta de meio dia e meia dessa segunda-feira. Estamos gravando o Segunda Chamada para saber se essa prisão também foi justa. Será que foi? Em que pé estão as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco? E atenção, no meio desse vídeo aparece a Momo. Melhor avisar de uma vez. Parece que o pau está comendo. Essa foi a frase do ministro Paulo Guedes na sexta-feira aos repórteres que aguardavam na frente de um evento no Rio de Janeiro. Guedes estava falando da crise entre o governo Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eu vou tentar explicar aqui a sequência do que aconteceu para quem não acompanhou. Na quinta-feira, o Carlos Bolsonaro, filho do presidente, sim, ele de novo, fez um post perguntando por que o presidente da Câmara estava nervoso. Foi o dia da prisão de Temer e de Moreira Franco, que é padrasto da mulher de Maia. Na sexta-feira, Rodrigo Maia reclamou dos ataques para Paulo Guedes. Disse que estava sendo chamado de representante da velha política pelos apoiadores do presidente e avisou que iria deixar a articulação da reforma da Previdência. Questionado no Chile, Jair Bolsonaro comparou a relação dele com Rodrigo Maia a um namoro e falou que ia chamar o presidente da Câmara para conversar. Parece que Maia não curtiu muito o date e disse que o Bolsonaro precisava de mais tempo articulando a reforma e menos tempo no Twitter. O presidente disse que a responsabilidade da reforma é do Congresso e que até perdoava Maia pelo momento pessoal que está vivendo. Omara, é só do Congresso essa responsabilidade da reforma da Previdência? Vou lembrar aqui uma entrevista que nós fizemos com o general Mourão, lembra? Que a gente perguntou isso para ele. Quem vai articular a reforma? Isso antes da posse. Quem vai articular a reforma da Previdência no Congresso? Não, isso ficará a cargo do presidente Jair Bolsonaro. A gente vive falando aqui da reforma da Previdência. A gente já entrevistou vários cientistas políticos, vários economistas e todos concordam que a reforma da Previdência é necessária. Alguns discutem de um jeito qual seria a melhor maneira de fazer isso. E esse governo precisa aprovar essa reforma da Previdência, está com a corda no pescoço para isso e está enfrentando uma oposição. Mas precisa de oposição esse governo, Freixo? Ou ele faz oposição a si mesmo? Eu costumo dizer que a oposição tem tido muita dificuldade, né? Porque há pouco tempo o Bolsonaro deu uma declaração nos Estados Unidos dizendo o seguinte, frase dele, ele apresentou o Olavo de Carvalho, o que já dificulta a oposição, alguém que tem o Olavo de Carvalho como referência, mas ele diz o seguinte, nós não queremos construir nada. O que nós precisamos fazer é desconstruir. Um presidente que se apresenta assim tira muito a capacidade da oposição de fazer crítica, porque ele mesmo diz que ele não constrói nada, que o objetivo dele é desconstruir, no início de um governo. É bom dizer, sabe, que assim, eles apresentaram uma proposta de reforma da Previdência, né? O Rodrigo Maia tem muito mais identidade com a reforma da Previdência do que o próprio Bolsonaro. Perfeito, é verdade. Na sua história, isso é importante lembrar, assim, se tem alguém que é verdadeiramente liberal, que tem na reforma da Previdência uma pauta prioritária da sua história, esse é o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia tem muito mais identidade com o Paulo Guedes do que a história do Bolsonaro. Que em todas as vezes, como deputado, porque é bom lembrar que ele foi deputado federal por 30 anos, ele nega um congresso que ele viveu a vida inteira dele. Porque tem uma coisa que eu acho que é muito grave na democracia brasileira, independente do debate da reforma da Previdência, que eu acho que você colocou bem, assim, acho que uma reforma é necessária. Qual? É um grande debate que tem que ser feito no Congresso e no conjunto da sociedade, claro, né? O problema é que o Bolsonaro está agindo de uma maneira que a gente precisa tentar entender. O que ele está querendo com isso? Hoje, o Bolsonaro é a figura que mais está atrapalhando o próprio governo na sua relação com o Congresso. Mas é a figura do Bolsonaro ou é o entorno do Bolsonaro? Não, é ele. Não, é ele. Mas você não acha que na reforma da Previdência ele é a oposição? Porque ele, essa reforma da Previdência não é uma coisa que ele... Mas é um problema psiquiátrico, né? Ele já entrou falando da idade mínima, contestando uma série de coisas da reforma? Não tenho dúvida, mas vamos imaginar o seguinte. Querendo ou não, ele é o presidente, né? Eleito. Eles apresentaram uma... Chegou uma PEC. Tem uma PEC lá. Tem um texto constitucional. Que, em tese, ele deveria... Então, assim, aquela PEC que está lá, não existe, gente. Essa coisa... A PEC é do Peguedi, não é do Bolsonaro. Essa esquizofrenia não existe. Existe um governo que apresentou uma proposta de reforma da Previdência. E o que eu acho que o Bolsonaro está tentando nessa história, e eu acho que isso é uma reflexão importante da gente fazer, assim, ele teve uma queda muito brusca de aceitação, saiu agora uma pesquisa importante. Então, eu tenho um entendimento que a forma dele agir agora tem a ver com esta queda. É uma resposta, uma estratégia política. E aí, não é só dele. Acho que você tem razão. Acho que os seus estrategistas ali, que eu não sei quem são, né? Não sei se é o filho... Pois é, eu acho que ele tem esse problema. A gente identificou aqui algumas vezes o comportamento dos filhos é ruim. A gente está falando desse governo que faz uma auto-oposição, mas também não é ruim para a própria oposição isso. Porque, assim, o Gabriel, a gente não tem... A gente vê que o próprio pessoal faz críticas à reforma da Previdência, mas ninguém apresenta uma outra, né? Sim. E isso é muito complicado, porque, na minha opinião, o governo, a prioridade do presidente, e eu discordo de você que o entorno dele é o problema, afinal, ele foi eleito para ser presidente, não os filhos dele, ele já deveria ter construído essa postura há muito tempo. O problema é que é um governo cujas prioridades estão muito longe do mundo real. Não existe exatamente uma ideologia bolsonarista. Ela é só casca de uma ideologia olavista. E essa turma que é olavista tem como pressuposto o conflito entre o bem e o mal, o retorno a um passado glorioso, onde o povo vai ser liderado por um líder a criar uma revolução. Isso tudo é muito longe do mundo real. No mundo real, o Brasil tem um déficit terrível. A Mara sabe disso muito melhor do que eu. A reforma tem que ser aprovada. Há o comportamento de alguns deputados federais, que eu faço questão de aplaudir aqui, diante dessa tragédia inteira. São deputados que abriram mão da própria Previdência. Não sei se é o caso do deputado Freixo, mas vários outros deputados, para dar o exemplo da tragédia que é a diferença da Previdência brasileira, já abriram mão desse seu benefício para aprovar uma reforma que é muito boa. e, infelizmente, não estão contando com o principal papel, que é o do presidente, sim. Porque o modelo brasileiro, que não é parlamentarista, é presidencialista, precisa da ação do Executivo no Parlamento, porque senão a coisa não vai. Não fosse assim, o presidente não tinha um líder de governo lá. E o líder, ao contrário de estar liderando uma base de coalizão, não está fazendo isso. Eu gosto de lembrar a fala do Paulo Guedes, há um tempo atrás, que falou que só faltavam 40 deputados para a gente aprovar isso. Pelas contas, não é exatamente isso. Você já tem 150 trabalhando contra. Como é que está o clima lá? Você que está indo para lá, qual é o clima? Você chega lá e... É uma loucura, assim. Você tem um placar hoje? É muito difícil, mas, com certeza absoluta, não é essa a conta do Paulo Guedes. 150 estão contra já. Não existe. Para você ter uma ideia, dentro da bancada do PSL, há um desconforto gigantesco. Tem deputado do PSL me procurando para dizer, esse texto da reforma da Previdência está difícil entre nós. Bom, se dentro do PSL você tem esse recado dado para a gente, é evidente que eles não têm essa margem de conforto em votação alguma. Eu não fiz o plano lá da Previdência, mas é bom, só para esclarecer quem está assistindo, existiu durante muito tempo a ideia de que você tinha dois mandatos como deputado e se aposentava. Isso não existe mais faz muito tempo, mas existe um plano previdenciário. É só para também deixar a informação correta, porque eu acho, eu fico muito preocupado, Gabriel, com a ideia de você despolitizar a política e você demonizar a política. Eu também sou totalmente contrário. Porque isso eu acho uma tragédia para a democracia brasileira. A política é o lugar onde nós vamos resolver as coisas. Inclusive, eu acho que o governo criou uma armadilha para si quando ele cria o termo de velha política. Exatamente. Eu acho que é uma coisa... O governo vem fazendo isso, vem demonizando a política o tempo todo. Mas é isso, a fala do Bolsonaro, viu, Thabet, tem uma coisa que, eu acho que aí mora a questão central. Eu acho que aí é a questão central. Aí é a questão central, para a gente entender esse conflito. Está querendo jogar toda a negociação congressual que é legítima da democracia no ambiente de uma coisa que não se faz. Quando, na verdade, eu sou parlamentar também... Aí dentro do Tomalá da Cá. É, sou parlamentar também, várias coisas você pode negociar com o executivo. Ou seja, eu quero um projeto de lei que tenha mais atenção. Eu quero atenção à minha base. Coisas que não são criminosas. Ao taxar a negociação com o Congresso como algo de velha política, o próprio governo criou para si uma armadilha. Porque sem uma base que também faz a política na base da troca congressual, não se aprova a reforma da primeira. Gabriel, eu fui deputado estadual durante 12 anos. Tem leis minhas... No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro do Cabral. Diga-se passagem de novo. Eu tenho leis aprovadas com deputados do antigo PMDB, com líder do PSDB. Leis importantes aprovadas. Por quê? Porque você senta no conjunto... O espaço da política é o espaço da diferença. Aí entra uma coisa muito importante da gente entender desse governo. Para mim, esse governo tem uma cúpula central mais forte que não é uma cúpula da direita ou da... É uma cúpula de fanáticos. É uma cúpula de fanáticos. Hoje você tem lá a Damares, o ministro da Educação, o ministro da Saúde, o chanceler. É uma casta de fanáticos dos quais os filhos fazem parte, o próprio Bolsonaro faz parte, o Olavo de Carvalho é o mentor dessa história. É um grupo de fanáticos. Para o fanático, não existe o espaço do convívio com a diferença. Existe a eliminação da diferença. Então, caracterizar todo mundo como velha política e eles como a política da salvação diferente anula a possibilidade de relação com o Congresso. E aí não tem governo. Agora, fazendo um advogado diabo aqui, Marilice, você não acha que essa casta de fanáticos que existe no governo hoje, ela também não é fruto de muitos e muitos anos de impunidade, de pessoas passando pano em criminosos praticamente confessos e que era uma coisa assim, uma relativização dessa coisa? Porque eu vi uma piada ontem na internet que você olha e você fala assim, bom, eu estou entendendo a linha de raciocínio dessas pessoas. Que é o seguinte, ah, veja só como é que o Geddel era um cara que era um hábil articulador. E aí você encontra sacolas de dinheiro na parte. Então, assim, não existe também um espaço para você criticar essa velha política? Não, claro que existe espaço. agora você precisa se cercar de pessoas tão despreparadas como a gente vê até agora nesses três meses de governo o que está acontecendo. E eu discordo do Gabriel, eu acho que sim esse entorno, o entorno oficial, que são as pessoas que estão no governo e o entorno extraoficial, que são os filhos, atrapalham muito. Toda hora a gente vê não só o presidente, ele menos, porque na verdade acho que ele concorda muito com o que os filhos fazem, mas a gente vê pessoas do governo tentando que apagar o fogo. Ele não é vítima dos filhos. Não é vítima dos filhos, ele está passando a mão na cabeça o tempo todo. Então, assim, claro que é uma resposta e tem gente que vê essas pessoas que são, obviamente, são despreparadas e acham, na verdade, que é assim mesmo, que antes eles do que os outros que estavam lá. Agora, qual o resultado disso? A gente sabe que tem uma grande parte dos eleitores que votaram no Bolsonaro que não necessariamente estavam absolutamente convictos desse voto. É um voto antipetista que queria, na verdade, ser uma resposta ao que estava lá. Só que assim, a aprovação caiu e também a aprovação a essa reforma da Previdência. Por quê? Ninguém sabe o que é essa reforma. As pessoas não sabem de fato o que vai ser essa reforma. Então, assim, o presidente Bolsonaro e equipe que tinham que estar tirando dúvidas, mostrando o que vai ser, abrindo de fato esse debate, essa discussão para mostrar para a população o que é e assim a população formar uma opinião sobre o que quer ou não, o que aceita ou não nessa reforma, nem está fazendo isso. As pessoas estão falando assim, gente, o governo do jeito que está, essa bagunça do jeito que está, eu estou fora de apoiar qualquer coisa que seja. E não tem projeto de governo, não tem projeto de país, não tem nada. isso que você está dizendo, isso que você está dizendo do que aconteceu antes da era Bolsonaro e que muito justifica essa vitória do Bolsonaro, é um negócio que a gente vai levar um tempo para entender, eu acho que você tem muita razão, porque o Bolsonaro, ele ganha, eu particularmente não acho que ele ganha só pelo antipetismo, eu acho que ele ganha pelo antissistêmico, onde o antipetismo faz parte. Que é essa demonização da velha política. Que é a demonização da velha política. O problema é quando a demonização, a crítica à velha política vira uma crítica política como um todo. e não existe uma salvação fora da política, a não ser que você vá concordar com o Olavo de Carvalho. E tem essa crítica. Isso é muito central, isso é muito central, porque ele, o Bolsonaro nunca foi antissistêmico, gente. O Bolsonaro foi do mesmo partido do Paulo Maluf a vida inteira. Nunca tem uma linha, uma frase dele contra o Paulo Maluf sendo o mesmo partido do Maluf e a vida inteira. Estou falando do Maluf a vida inteira. O Maluf que apoiou Lula e Dilma, ou seja, era tudo ali engoralhado. Sim, o Bolsonaro apoiou o Cabral, o Pezão e Paz. Ele nunca foi antissistêmico. E de repente ele quer negar uma política sem apresentar uma outra. E quando aparece a história do Queiroz, aquilo é um padrão de velha. Subsistêmico. É porque, na verdade, eles colocam velha política como a questão de corrupção. Então somos contra a corrupção. Somos todos contra a corrupção. O país votou contra a corrupção. Só que, na partida, vem um grande escândalo que está ali, que é a coisa mais velha que se faz na política. É o dízimo de gabinete. Mas aí é que está. A gente, quando surgiu a história do Queiroz, todo mundo falou assim, isso aí é coisa de baixo clero, é uma coisa infelizmente comum, etc. Eu ainda acho... Um pouco pior, né? É. Eu ainda acho que as pessoas superestimam o presidente. Eu acho que os filhos dele, pra mim, ainda são um problema. Até eu escrevi ontem que o cara da net resolveria a crise no país, né? Ele cortando a internet do... Há uma vaquinha pra dar um... Isso mesmo. Há uma vaquinha na internet pra dar um... Agora, a gente falou de pessoas despreparadas. Uma das pessoas que foge desse espectro é um dos estopinhos da crise entre Maia e Bolsonaro, que foi o pacote anticrime de Sérgio Moro. O ministro da Justiça mandou mensagens de madrugada cobrando rapidez no trâmite do projeto. O Maia não gostou e disse que o ministro da Justiça é funcionário do presidente, que deveria falar com o Bolsonaro, não com ele. Depois disso, Maia determinou a criação de um grupo de trabalho pra analisar o projeto e adivinha quem foi escolhido? Marcelo Freixo, que está no grupo de trabalho. Você acha que a sua escolha foi... Uma provocação? De coração ou foi uma cutucada? Não, não foi. por uma razão cronológica, inclusive. Eu fui escolhido pra estar no grupo antes deste telefonema do Moro. O problema é que a imprensa, quando noticiou, claro, pelo perfil que eu tenho, etc e tal, é fácil, isso vira a verdade, né? Mas... Maia já estava sentindo que o relacionamento... Mas não foi. Honestamente, primeiro assim, eu tenho um histórico de contribuição na área de segurança pública muito grande, é bom que se diga, né? Eu presidia a CPI das milícias, a CPI do tráfico de armas e munições, CPI do alto de resistência, assim, trabalho há mais de 25 anos com o tema da segurança pública. Deputado, no dia que o Moro... Foi isso que me levou o grupo de trabalho, assim, e tenho feito um debate sobre o projeto. O processo você não entregou para ele algumas sugestões... A CPI das milícias, não, entreguei a cópia da CPI das milícias para ele. Eu fui o primeiro a chegar naquela reunião, me escrevi para falar, eu tinha dez questionamentos para fazer do projeto que tem lacunas gravíssimas. O projeto não é bom, não é o Dom Moura? Agora, merece um debate. É bom ter um pacote anticrime? Claro! É bom o ministro da Justiça que queria fazer isso? É bom! Agora, dá para fazer isso junto com a reforma da Previdência? Quem conhece o Congresso sabe que não. Nesse ponto, o Maia tem razão, que eles estão apostando ali. Acho que vai aumentar a desigualdade, mas não dá para você fazer duas coisas ao mesmo tempo no Congresso. Não existe isso. E aí, eu queria chamar a atenção para uma estratégia do governo que eu acho que pode ser muito errática. A gente já tinha apontado isso aqui no ano passado, que é em relação à ideia de tirar o Congresso da equação. Algumas pessoas muito próximas do presidente chamam a atenção para um assessor especial e da área internacional, o Felipe Martins, que sugere, através do seu Twitter, que a população tome as ruas e que pressione o Congresso a aprovar. Ou outras pessoas que mencionam o seguinte, o Congresso tem que obedecer automaticamente o que o Executivo manda. Esse desconhecimento da relação entre os poderes, que é profundo, mas que é o lavista, que é a ideia mesmo de acabar com as instituições, pode levar o governo para uma crise muito mais complicada do que ele já está vivendo. Claro, tentar deslegitimar o Congresso... Não, mas se ele quiser, ele pode seguir assim, ele já está ganhando o apelido de Dilma de Saias, não é à toa. Dilma de Calça. É de Calça, perdão. Mas faz sentido. É, por quê? Porque vai mesmo provocando o Congresso, vai ignorando o presidente da Câmara. E a Dilma não usava saia, né? Pois é. Talvez ele seja Dilma de Saia. Vai saber. Vai saber. É. Dilma de Farda. Dilma de Farda. Dilma de Farda é uma boa. É engraçado que toda semana alguém pede para o povo ir às ruas. O povo já está de saco cheio. Ninguém aguenta mais ir para as ruas. E você elege um Congresso, seja representante de qualquer lugar, para ele te representar. Então, quem está lá, os 513 deputados, tem esse papel de representar o que o povo quer. Então, a praça só é ocupada num momento de crise. Então, assim, se teve uma eleição, renovou o Congresso, não renovou? Tem lá muita gente nova. É simples. O eleitor escolher um deputado pede para ele uma posição sobre a reforma. Mas é muito interessante você imaginar que o povo vai para as ruas pedir para aumentar a idade mínima da aposentadoria. A gente vai ao contrário, né? Professor, a reforma da Previdência coloca o professor para se aposentar, tem que estar 30 anos em sala de aula. Eu fiquei 20. Sou professor de história, eu fiquei 20 anos em sala de aula. e está dizendo que iguala mulher e homem, como se fosse a mesma realidade da professora e do professor que não é. Tem que ficar 30 anos em sala de aula. Você acha que o professor vai para a rua para ver? Queremos essa reforma da Previdência. O professor vai para a rua, mas pode dizer que não. O presidente Jair Bolsonaro fez duas viagens internacionais nessa semana que passou. Nos Estados Unidos, apesar de nada de concreto ter sido fechado, alguns analistas avaliaram a viagem do presidente como positiva. E Donald Trump, ele e Donald Trump se entenderam bem. Mara, você estava no Chile, né? Como é que foi a ida para o Chile? Qual era o clima? O clima no Chile era, de fato, essa simpatia do presidente pela ditadura do Augusto Pinochet, pela prática de tortura, não é bem vista no Chile. Não só do presidente, do Nix Lorenzoni. E do Lorenzoni, é. Ajudou bastante. É, mas o presidente já tinha, já vinha, quer dizer, no Chile, esse tipo de discurso não é bem visto, nem mesmo pela direita. Claro. Não é uma posição da esquerda, nem mesmo pela direita. Então, por exemplo... Sempre bom lembrar que democracia é uma coisa que é de direita e esquerda. Exatamente. Ambos podem defender a democracia. Deve. Exatamente, devem. Deve. E chegando lá, tiveram várias manifestações, teve um almoço para ele no sábado, que o presidente da Câmara e o presidente do Senado disseram que não iam, e aí vários parlamentares disseram que também não iriam. Muitas manifestações contra ele na rua. Eu estava lá fazendo material sobre a reforma da Previdência chilena, conversei com vários parlamentares da direita e da esquerda também. E eles, assim, não tem... E aí, você acha, ah, é por conta de uma falta de alinhamento ideológico. Não. O Ivan Duque estava lá, centro-direita, presidente da Colômbia. E foi recebido e falou e deu entrevistas. Agora, o presidente Bolsonaro, na imprensa, sempre colocado como ultradireita, extrema-direita, e sempre no meio da polêmica em torno das posições e declarações dele. Quer dizer, todo o alvo, todo o foco da cobertura, da passagem do presidente para o Santiago foi em cima dessas questões, desse posicionamento dele, desse alinhamento dele com a ditadura, com tortura, com, enfim, contra uma série de posições. A gente está chegando aí no terceiro mês, né? Terceiro mês, três meses de governo Bolsonaro. Cada um de vocês seria capaz de dizer, Gabriel, acho que sim, Marilice, talvez... Quero ver vocês dois aqui. Me diz uma coisa boa do governo, dos três meses de governo, algo positivo. Você fala assim, isso aqui foi realmente positivo. O fato do presidente ir até o Congresso entregar a reforma da Previdência me deu até uma certa esperança de que a ação dele... Já passou, né? Não, pois é, mas é um lado positivo. Porque a reforma que ele apresenta é até melhor do que o nosso vizinho, aqui o Temer, que está preso aqui do lado nosso, é melhor do que a dele, não a dos militares, que é uma tragédia. Mas essa reforma que ele apresenta, na minha visão, tem pontos muito aprimorados. Esse acordo feito com os Estados Unidos para a base de lançamento aqui no Brasil, a despeito da polêmica da viagem, também era algo que interessava os americanos e podia agregar aqui. Há, sim, algumas coisas que são positivas no governo, mas elas todas vão ficando em segundo plano por causa das trapalhadas. Eu quero saber só de positivo. Marilice, você enxerga alguma coisa? Olha só, eu fui muito crítica durante o período da eleição, principalmente nas pautas ali que envolvia racismo, homofobia, machismo, por conta de todas aquelas declarações absolutamente desastrosas que o então candidato fez ao longo da vida. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha uma visão muito catastrófica, achando, por exemplo, como algumas pessoas achavam que 1º de janeiro a gente ia viver uma ditadura, gays negros seriam perseguidos nas ruas, e eu nunca tive essa visão. Eu acho que, nesse sentido, até as coisas estão um pouco calmas. A gente não vê aquela escalada de violência que algumas pessoas previam que ia acontecer. Então, isso talvez seja um pouco positivo. Agora, é absolutamente assustador o que a gente está vivendo. Por quê? Não tem plano de governo. O próprio Rodrigo Maia falou, nesse momento de crítica, falou que não tem plano de governo para nada. A gente não vê nada acontecer. e a gente vê uma polêmica. Tem que achar um positivo. Deixa eu terminar. Reprimindo as pessoas. Não, a gente já deu porrada. A brincadeira era essa. Foi até a ideia da Bia e do Garrone. O que é de positivo? Positivo foi isso, então. Não vivemos uma situação... Positivo é que não houve uma escalada de violência que todo mundo estava esperando. E eu, enfim, tenho a esperança que realmente isso não aconteça. Só isso. Mara, para você, de positivo. Eu passo. Já passaram 80 dias, né? Não tem 80 dias a menos. Isso, para você, é o de positivo. É a parte positiva. Para mim, de positivo, é que o Gregório está solto ainda. É uma brincadeira. Não, não. Isso é sério. Sei lá. Não, olha só. O Boulos, quando veio aqui, o Boulos falou. Se o Bolsonaro for eleito, em seis meses eu estou preso. Você lembra disso? É verdade. É verdade. Já passaram três. Não, essa é uma preocupação. Eu vou encontrar com ele amanhã. Essa é uma preocupação grande. Grande que a gente tem, porque... Gente, agora... É verdade. Eu não falo isso... Estou brincando? Eu acho que criou o senhor. Mas há uma tristeza de você não conseguir ver nada de positivo. Porque o início de governo é quando você acerta mais, né? É quando você tem o capital político para fazer as mudanças. Ele é o pior presidente avaliado no início de governo da história. Porque é o momento que você está com popularidade, você consegue fazer mais mudanças. Eu, como eu, e alguém ficou numa situação terrível no segundo turno, porque eu achava os dois candidatos péssimos. Fico imaginando hoje, porque tem muita coisa trágica, se fosse o Haddad que fosse o presidente hoje diante da Venezuela, como é que estaríamos... Acho que estaríamos passando uma vergonha ainda maior. Porque quem quer declarar guerra à Venezuela é uma pessoa que não sabe nem qual é a potência das nossas forças armadas que não aguentam uma hora de guerra. Mas, do mesmo jeito, quem apoia a Venezuela ainda hoje passa uma vergonha grande. Se eu podia dar um corretivo lá no PSOL, porque ainda tem gente no partido... O PSOL não tem uma posição unificada. Não, não, estou falando que tem gente no partido que ainda acha aquilo uma democracia. Então, vale a pena contar para essas pessoas que é uma coisa ridícula. Como não é no Irã, como não é na Arábia Saudita, como não é em um monte de lugares que a gente pode continuar... Gente do PSOL que acha isso lá na Venezuela poderia contar com esse... Se aqui critica o Bolsonaro por torturas autoritárias, poderia fazer o mesmo lá. E outra coisa, eu acho que a economia, e a Mara de Convi, mesmo com todos os tropeços desse governo, o Paulo Guedes estando lá, dá ao mercado e à situação econômica brasileira uma expectativa que se fosse o governo petista, não teríamos. Dava. Dava. Na sexta-feira já ficou claro que o mercado caiu na real. Mas é aquele negócio. Quem acreditou que o Bolsonaro era liberal? Quem acreditou que ele tinha algum apreço pela economia? Gente, se tivéssemos... Veja, não estou defendendo um ou outro. O que eu estou falando é o seguinte, um governo com Haddad, um governo petista, um governo de esquerda, a gente poderíamos ver... Porque o Haddad, ele é bem mais razoável do que o Bolsonaro. Vamos combinar. Não tem comparação. Se chamasse o Meirelles. Não tem comparação. Não, não tem comparação. É a mesma coisa do que aconteceu na primeira eleição do governo Lula. teve aquele terror nos mercados. Veio o governo Lula. Nunca se teve um... E olha, eu não sou... A maior história do lucro dos bancos era Lula. A Bolsa bombou. Cinco anos de alta. Mas ninguém saberia. Dizem se era esse e o PT que ia governar. Veja, não foi o Lula. Mas foi. Foi a China. Mas foi. O Dilma não foi. Mas é isso que a gente está falando. Eu não imagino que o Haddad no governo faria... Iria... Ah, Maduro, nós amamos vocês. Imagina. Imagina. Existe uma coisa. O que está acontecendo isso no Chile? Nós temos uma fronteira, Gabriela, que não pode ser ultrapassada. Eu adoraria fazer um debate. Paulo Guedes, o que é uma sociedade de mercado? Quais são os limites hoje no mundo? Hoje, oito pessoas concentram o mesmo valor de riqueza que metade da população mundial. Para onde a sociedade de mercado está levando a gente? Esse é um debate que cabe no campo da democracia. Onde a esquerda vai cometer erros, a direita vai cometer erros. E onde teremos várias. Tem uma fronteira, desculpa, tem uma fronteira que não pode ser ultrapassada, que é a fronteira da própria democracia. Exatamente. O cara... Não é... Porque, assim, a ideia da democracia, todas as opiniões valem, mas você defender a ditadura, você defender a tortura, isso ultrapassa uma fronteira que a democracia não dá conta. E que, infelizmente, o Brasil ficou refém de um segundo turno, em que duas forças foram para o segundo turno com problemas sérios com a própria democracia, tanto o PT quanto o PSL, que são pessoas... Só uma coisa. E, assim, é importante lembrar que, perante a opinião pública, principalmente essas pessoas que votaram nesse governo, tem dois alicerces ali que são Guedes e Moro. As pessoas acreditam, gostem deles ou não, acreditam nesses dois ministros. Eles já foram desautorizados algumas vezes. O Moro muito mais. O Moro muito mais, inclusive. Está entubando uma atrás da outra. O que está acontecendo agora com o ministro da Educação, e quero deixar claro que eu não gosto dele, também é uma coisa inacreditável. O cara não pode indicar pessoas para o ministério. Então, assim, se esses dois alicerces caem, se a gente perde Guedes e Moro, esse governo está acabado. Agora, o que... Uma coisa que é importante é a questão da defesa daquela patacoada que é o Escola Sem Partido. Poderiam passar a defender agora um ministério sem partido. Porque passaram anos criticando o aparelhamento da educação no ministério, no governo. Estão fazendo a mesma coisa agora. Não, estão fazendo pior. Estão fazendo pior porque, no caso desse atual Ministério da Educação, além de uma gente que se vê como caçador de santo grau que está ali, você tem um desmantelamento de uma estrutura da educação que pode prejudicar muito uma geração brasileira. Gabriel, se você concorda comigo, eu acho que a lógica partidária também não pode ser demonizada, mas ela tem que atender a um programa, a um projeto, que muitas vezes não atende. No caso da educação, não tem uma disputa de indicação partidária, mas tem de forças políticas que tem o mesmo problema da indicação partidária. Você tem evangélicos, militares e olavistas disputando a diretriz fanática. Porque o PSL agora quer o ministério da Educação. É uma tragédia. Esse problema do fanatismo você colocou muito bem porque ele tira de perspectiva, você tem pessoas que querem uma menor desigualdade, um país crescendo, as empresas querem isso, os banqueiros querem isso, a sociedade quer isso. Só que algumas pessoas acham que o caminho é por um lado, pela direita, outros pela esquerda. Agora, você pega pessoas bem preparadas de ambos os lados, coloca todo mundo junto e vamos discutir qual é a melhor solução, o que se encontra de caminho para resolver isso daí. Agora, quando você entra, no caso do Chile, por exemplo, o Sebastião Pinheiro é um cara de centro-direita. ele afastou o diretor da escola militar em outubro porque ele fez elogios a torturadores. Exatamente. É o que ele colocou, tem um limite, tem um ponto que você não ultrapassa. Rompe a barreira do aceitável, está fora. Falando de presidentes pouco populares, um terço dos ex-presidentes brasileiros está na cadeia. A única categoria mais encarcerada é a de ex-governadores do Rio de Janeiro. Michel Temer está numa sala escura na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Literalmente. As janelas foram chumbadas e cobertas com película para isolar e preservar a privacidade do ilustre prisioneiro, bem como fizeram com o ex-presidente Lula. E nos dois primeiros dias de prisão, a informação que circulou é que Michel Temer não quis tomar banho de sol. E não, não é porque ele é um vampiro. Acho. A gente já esperava a prisão do Temer, imagino que ele também esperava, mas não tão rápido e não pelo caso da NG Vicks. Ficou parecendo para muita gente que foi uma demonstração de força da Lava Jato no momento em que a operação trava uma queda de braço com o STF. Gabriel, foi tudo certo para você nessa prisão do Michel Temer ou tem apontos fracos aí? Acho que o Temer é culpado, acho que é culpadíssimo. Os indícios de corrupção são enormes e tal. Do mesmo jeito que eu acho que o presidente Lula é culpado. No caso do presidente Lula, houve todo um processo judicial que seguiu o rito e o procedimento e ele foi preso. Pronto. No caso do presidente Temer, a prisão não me parece ter sustentação jurídica. Não é opinião minha, há de muitas pessoas. A prisão preventiva que visa tentar algum tipo de... que ele está tentando prejudicar provas e tal, isso não me pareceu. Então, eu acho que ele foi preso mais por um Estado que deve preocupar qualquer pessoa que tenha preso pela democracia brasileira que está ignorando o devido processo legal. Uma queda de braço. Eu acho que é pior do que uma queda de braço. O Brasil já viveu na década de 20 uma coisa chamada tenentismo, que é quando algumas pessoas de fora da política querem limpar a política, querem resolver a política à força. Hoje, o bolsonarismo é uma coisa aliada ao lavajatismo. O lavajatismo, que tem seus méritos porque corrupto tem que ir para a cadeia, tem que entender que o papel judiciário não é fazer política. Então, os procuradores... Nem fazer um fundo privado. Esse negócio do fundo privado, eu acho que eles já caíram em si, que não era uma coisa que fazia o menor sentido. Caíram para eles, né? Eu espero, porque se quer candidatar, faz como o Freixo, faz como eu, você vai para as urnas, disputa. Não é a partir do poder judiciário que você limpa ou corrige o país. E, infelizmente, há muita gente botando as esperanças do Brasil no poder judiciário. Não deveriam. Deveriam colocar no legislativo e no executivo. Por isso que a gente está numa crise também. E sem contar que a corrupção não é exclusiva de um poder, né? Exato. Bem lembrado. Aliás, aqui... Vamos deixar claro que a corrupção não é exclusiva de nenhum poder. Você comentou a prisão do Temer com algumas ressalvas, né? Foi. Por quê? Eu acho assim, 40 anos, a gente está falando de 40 anos de vida pública. Tempo abessa. Houve tempo suficiente para ele ser investigado, julgado, condenado e preso. Acho que é tardia, inclusive. Acho que é a razão de sobra para ele ser investigado, julgado, condenado e preso. Inclusive quando era presidente. Ponto. Não. Principalmente. A mala aconteceu no exercício da presidência do Temer. Se aquilo não é razão para uma investigação, um julgamento e uma prisão... Agora, tem um rito legal. Tem um rito. E eu não estou com isso dizendo que o Temer é uma coisa ou não é outra. Estou deixando claro que houve tempo suficiente. O Temer, para mim, é uma das piores coisas que a gente já teve na política pública. Agora, não tem nenhuma condenação nem em primeira instância. Essa prisão é baseada em quê? Na espetacularização e na promoção política da visão que cabe ao judiciário contra a ideia de que política é tudo igual? Se for isso, é um atentado à democracia. Então, assim, quais são as razões para uma prisão preventiva? Ele, em liberdade, atrapalhava a investigação? Essa é uma razão. A peça do Bretas é fumaça. Sustenta isso? Não. Ele poderia fugir? Ele não tem endereço fixo? Qual é a sustentação para a prisão? Eu não estou... Porque o problema é que a gente vive em uma sociedade que já foi escravocrata e que com muita facilidade confunde justiça com vingança. Todo mundo quer se vingar do tema. Então, prende e deixa ele mofar na cadeia. Não é assim o processo democrático. Bota no tronco, chicoteia. Não é assim. Isso passou na história do Brasil. Tem um outro processo. E estou falando de alguém que eu acho que tem razão de sobra para ficar o resto da vida na cadeia. Mas não pode ser assim. E quando você se achou na arbitrariedade, você abre para... Você cria precedentes? Acho mais. Acho que há uma força, tarefa, não só imbuída de punir os culpados, mas de colocar um pouco de medo na classe política. Sabe? Há uma coisa muito bem calculada. E é uma disputa política isso. É o que eu... Eu insisto nisso. O Brasil deveria ficar muito atento a essa questão. Para falar em medo da classe política, 27 vereadores e 4 prefeitos assassinados de 2017 até hoje no país. Os dados são da União de Vereadores do Brasil. O último caso foi neste fim de semana em Japeri, no Rio de Janeiro. O vereador Wendel Coelho foi baleado no domingo e encontrado morto no carro. Um dos casos mais emblemáticos e até hoje sem resposta é o da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, do PSOL e do motorista Anderson Gomes. Faz mais de um ano que o crime aconteceu e apesar das prisões na semana passada, ainda restam muitas dúvidas. Estão na cadeia dois ex-PMs e na semana passada o UOL trouxe uma matéria dizendo que o ex-deputado Domingos Brazão é citado como um dos possíveis mandantes do assassinato no inquérito da Polícia Federal. O que ele nega? O Freixo, logo que esse crime bárbaro aconteceu, a gente falou disso muitas vezes aqui, a gente trouxe pessoas especializadas em segurança pública, o Pimentel veio aqui, o Pimentel que é um cara que tem muita entrada na polícia, na época ele falou assim, não, olha, eu tenho conversado com pessoas e eu acho que isso vai se resolver rápido, na época ele falou assim, acho que em uma semana a gente vai ter uma resposta pra isso e demorou muito tempo. Não, imagino. E por que, e assim, a gente nem falou desse assunto na semana passada porque você vinha aqui hoje e é um crime que tem uma ligação direta com você por vários aspectos. Então, eu queria deixar você falando tudo, desde por que que você acha que demorou tanto e esse crime foi um crime que visava exclusivamente a Marielle ou visava você também? Tá, vamos lá. Primeiro eu queria começar respondendo algo que você não está me perguntando, mas está nas redes sociais, eu acho que é um espaço importante. eu não acho e você começou bem, são dezenas de crimes contra políticos, o que não quer dizer necessariamente que sejam crimes políticos. Um vereador se morre por um assalto, isso não é um crime político. Isso torna a vida dele menos importante? Não. Então, a gente precisa ter, é isso, a gente precisa falar o óbvio, né? A gente vive um tempo brasileiro hoje que o óbvio precisa ser dito. Então, eu, nas redes sociais, esse lugar do inferno, né? As pessoas falam mas por que é que vocês só falam da Marielle? Primeiro que eu não falo só da Marielle, eu trabalho com segurança pública, com homicídio, com letalidade há 30 anos. Não quero dizer que eu só falo da Marielle, é um desconhecimento profundo. Agora, a Marielle é um homicídio de natureza política. Então, evidentemente, o crime contra a Marielle é um crime contra a democracia. Não é porque ela era do PSOL, não é porque era de esquerda, não é porque era mulher negra, ela era, mulher negra favelada, ela era tudo isso, ela era do PSOL, mas a elucidação desse crime se torna fundamental para a democracia, porque ela não é morta numa bala perdida, num assalto, num crime impassional, né? Então, qualquer crime que tem como razão de ser a política, ele ganha um outro espaço no debate da violência, porque é um crime contra a democracia. Então, isso precisa ser esclarecido para não achar que eu estou aqui falando porque a Marielle trabalhou comigo há 10 anos, porque era minha amiga, porque é de esquerda, porque se não fosse, eu não estaria aqui falando que não é isso. Não é isso. Então, isso esclarecido, eu acho que a gente tenta entender o caso da Marielle com o mesmo nível de compromisso de todos nós, porque é um crime contra a democracia. E a investigação. Grave, né? A investigação, tá, Beti, assim, cometeram muitos erros. Eu vou chamar de erro para ser... Eufemismo. Simpático. Tá. Né? diplomática. É, por quê? Um ano para investigar um homicídio deste porte é inaceitável. É inaceitável. Ah, o crime foi muito bem planejado? Foi, claro. Os caras clonaram o carro só para isso. São dois matadores muito experientes. Aliás, diga-se a passagem, são matadores tão experientes que todo mundo do Rio sabia quem eles eram, sabem de vários crimes que eles cometeram e eles nunca foram investigados pela delegacia de homicídio. Isso é uma pergunta que o caso Marielle revela. Por que que esses caras nunca foram presos antes? Por que que nunca foram investigados antes? Talvez aí esteja uma razão da demora tão grande de elucidação desse crime. O caso Marielle desvenda um problema mais profundo da segurança pública do Rio de Janeiro. Quando eu presidi a CPI das milícias em 2008 e nós conversávamos sobre isso lá atrás na vida da gente, a gente chegou a uma conclusão que era a seguinte, Gabriel. Crime, polícia e política não se separam mais no Rio de Janeiro. Essa estrutura dá ao Rio de Janeiro uma singularidade terrível na segurança pública e é isso que mata a Patrícia Scioli e é isso que mata a Marielle. Porque são crimes contra a democracia. A juíza não foi morta por nenhuma outra razão a não ser do exercício da sua profissão enfrentando autos de resistência. Foi na época que você saiu isso? Foi logo depois porque tinha uma lista de gente para ser assassinada. Você saiu do país em 2011? É, foi quando ela foi assassinada. Ela foi assassinada em agosto e eu tive que sair no mês seguinte porque o número de ameaças contra mim triplicou depois da morte da Patrícia. E como é a tua vida hoje, a tua rotina? Você tem segurança falando com você o tempo todo? Tenho segurança, tenho carro blindado, enfim, isso já tem 10 anos, porque foi a CPI das milícias que gerou isso. Porque a CPI das milícias vai no coração dessa estrutura criminosa. São mais de 200 pessoas presas depois da CPI. Entre eles, deputados, os vereadores, chega nos mandantes, chega nos caras que estavam controlando o crime verdadeiramente organizado. Porque crime organizado não é quem tem muita arma. Crime organizado é quem está dentro do Estado. Não tem crime organizado fora do Estado. Vamos combinar. Não existe crime organizado paralelo. Existe crime organizado leiloado, de Estado leiloado. O cara ser muito violento não significa que ele é muito organizado. O varejo da droga é muito violento. Mas a organização do tráfico de drogas não está no lugar onde a violência acontece. Ele está na arquitetura internacional que gera dinheiro. Poder. Isso é que ele é organizado. No caso da Marielle, o alvo era exclusivamente ela por algo que ela estava fazendo, trabalhando, executando ou também foi uma maneira de te atingir. A gente só vai... E outra coisa, um complemento a essa pergunta. O fato de ela ser mulher negra e favelada, eles contavam que isso não fosse gerar a promoção que gerou. Que nem nós esperávamos. Nem nós esperávamos. Não. Nem nós esperávamos. A Marielle era uma pessoa extraordinária, trabalhou comigo 10 anos, tinha uma força política incrível, sem dúvida alguma, teria um crescimento gigantesco. Não dá para apagar o fato, mesmo que não tenha sido a razão fundamental da sua morte e a gente não sabe... Enquanto nós não soubermos quem foi o mandante e qual a razão política, essa lacuna não tem como ser respondida completamente. Mas fato é que ao eles escolherem a Marielle, eles escolheram uma mulher negra e favelada. Isso a gente não pode tirar dessa história. E sem dúvida isso contribuiu para ela virar o que ela virou. A Marielle hoje é algo muito maior. Eu tenho uma saudade da pessoa, do sorriso, da amizade. Eu conheci a Marielle há 19 anos. Eu conheci a Marielle na política. Ontem eu sei para almoçar com a família da Marielle que eu faço todo mês. Eu fui professor da Aniele no ensino médio há 19 anos atrás. Então eu conheço a família, eu tenho uma relação muito profunda com a família. E com a Mônica também, com a sua companheira, que é família, também é bom que a gente diga sempre. Então assim, eu tenho uma saudade dela ali, mas a Marielle não é mais aquilo. A minha saudade ela existe num lugar que não existe mais para o mundo. A Marielle virou um símbolo gigantesco. Quando ela morreu na madrugada da sua morte, eu estava com a minha companheira ali, com os amigos, e não sei se alguém já viveu algo desse tipo, mas alguém tem que tomar decisões naquela hora trágica. E é muito difícil. É muito difícil, porque, imagino, eu estava falando da Marielle em casa com a minha companheira, com a Antônia, quando toca meu telefone e fala que a Marielle foi baleada. Eu falei, como a Marielle foi baleada? Porque não tinha nenhuma ameaça. Não tinha nada que levasse à ideia de que isso poderia acontecer com ela. Nada. Nada. Ela não estava numa CPI, não tem nada que falasse assim, pode ter sido por isso aqui. Então, eu particularmente acho que a morte dela a transformou num símbolo que nós não esperávamos. A gente estava na madrugada ali e eu lembro que eu chamei o Tarcísio no canto e falou o seguinte, cara, nós temos que tomar, nós temos que tirar força onde a gente não tem para tomar decisões. A gente tem que organizar, tem que ver para onde o corpo vai, tomar decisão de velório, não dá para a família decidir isso, tem que ser a gente. E eu lembro perfeitamente, eu chamei o Tarcísio e falei, velório, aí na época vê a cemitério, eu falei, cara, vamos botar o velório na Câmara dos Vereadores, sabe, por tudo que é mais sagrado na minha vida. Eu não pensei em propor a Câmara dos Vereadores para que aquilo virasse um ato. Em nenhum momento isso passou na minha cabeça. A decisão foi mirar o Tarcísio ali com os amigos mais próximos, falei assim, vamos fazer na Câmara dos Vereadores e depois decide o resto. E ali virou um negócio monumental. Nós não esperávamos, quem matou também não esperávamos. Que virasse o que virou. Isso com certeza. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas a minha pergunta ainda vale. Você acha que foi exclusivo, você falou que ela não estava, ninguém estava esperando, que ela não estava fazendo nada que pudesse suscitar esse tipo de coisa. Então você acha que foi uma maneira de te atingir também? Eu acho que pode ter sido, não sei, a gente só vai saber disso. Só? Mas eu acredito mais que possa ter sido para atingir um determinado projeto. Um projeto? Um projeto, eu acho. Eu acho que é mais compatível com a realidade. Não para mim, eu acho que seria, enfim, eu não tenho elemento. Personalista demais se pensar. Personalista demais, eu não tenho nenhum elemento que leve a isso. Tá bom. E você tem desconfiança? Só se eu souber quem mandou matar. Você tem alguma suspeita? Olha, assim, eu não posso fazer nenhuma... Claro que você não pode verbalizar, mas você tem? Eu não posso fazer nenhuma ilação, assim, mas eu não tenho a menor dúvida que o crime vem da política, vem de gente poderosa, gente capaz de contratar quem contratou. eu descarto completamente, e é importante dizer isso aqui, que esse crime começa e termina em quem atirou. Essa versão de que é crime de ódio. Se foi crime de ódio, não foi deles. Foi de quem contratou que somou o ódio a alguma motivação política. Não sei. Isso é isso. A gente precisa saber quem mandou para saber qual a razão. Porque é muito grave. E imaginar que a gente não pode descobrir, que a gente pode não ter essa resposta, significa que isso pode voltar a acontecer. Agora, eles não fizeram isso. O cara é um orgânico do crime. Era vizinho do presidente. Digamos que passagem, ou demite a abinha inteira, ou o presidente concordou que ele fosse vizinho. Porque ninguém levantou quem eram os vizinhos do presidente no condomínio. O cara é o maior traficante de armas do Rio de Janeiro, um matador clássico, morava a 30 metros da casa, era um sargento que ganhava 7 mil reais, era dono de lancha, casa em Angra, e morava nas melhores casas do próprio condomínio. Enfim, estava lá. Aquele tipo de coisa que você fala não significa nada, mas significa tudo. Mas significa. Imaginar que esse cara pode ter sentido raiva de que ele não conhecia e resolveu colocar todo o patrimônio dele, toda a vida dele, toda a história dele, um cara que não é investigado, em risco, não existe. Para completar algo que você falou que eu acho muito importante, como o Kip falou, eu não sou de esquerda, discordo profundamente do PSOL, mas acho que toda a classe política e todo mundo deveriam ter sido imediatamente solidário com o que aconteceu, porque eu tiro na democracia. E já fui ameaçado de morte também por um cara que saiu lá da Câmara envolvido com milícias de Polícia Civil de Belo Horizonte e só quem faz política nesse país contra o crime sabe o que é. Isso não é mimimi. O que você passa não é mimimi, o que eu passo é mimimi por uma razão, seja de esquerda, de direita ou de centro, fazer política no Brasil a fundo, enfrentando o que deve ser enfrentado a fundo, é muito difícil. a troca do delegado, muita gente nesse inferno que é as redes sociais falou assim isso aí já é milícia querendo dar cabo do caso e tal, não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Você até acha que é positivo, a gente também chegou a debater isso aqui, mas é bom reforçar para... Porque assim, no meio desse processo todo existiu uma testemunha inventada, que foi capa de jornal, enfim, aquela testemunha era completamente inventada. A delegacia de homicídios seguiu essa linha de investigação até o final, né? E nós fizemos uma oposição ferrenha. Isso que estava evidente que aquela testemunha não fazia o menor sentido. Foi feita com delegados corruptos da Polícia Federal. Depois, eu estou falando algo que a própria Polícia Federal investigou, prendeu, investigou, levou, enfim, são pessoas que estão respondendo por isso. Quem desfez essa linha foi a Federal. Porque essa é uma investigação tão complexa que a Federal entrou no caso para investigar a investigação. Sim. porque haviam obstáculos à investigação. Então, assim, essa troca do delegado, ele chegou ao mandante, não era fácil, parabéns a esse trabalho, mas teve limitação que não dá para continuar na hora de chegar no mandante. Então, acho que foi positivo. Eu queria só colocar uma coisa, só para complementar, amarrar o que você está falando de como a Marielle ganhou essa projeção, inclusive internacional. Eu estava em Paris, tem uma foto lindíssima dela. A virar o nome de rua em Paris. É, na prefeitura. E é bom que seja assim. Houve uma mobilização internacional em relação à morte dela. Tem que ser, tem que ser. É pela democracia isso, gente. Bom, a gente espera que esse caso seja resolvido o mais rápido possível e que a gente chegue logo aos responsáveis por essa barbaridade e depois, quando isso acontecer, você, por favor, volta aqui para a gente falar disso. Bom, se você tem filhos, deve estar preocupado com a Momo. Se você não tem, talvez nem saiba do que eu estou falando. A Momo é uma personagem com um rosto, uma cara bizarra que surgiu no Japão. Originalmente, é uma escultura chamada Mother Bird, criada pelo artista japonês Keisuke Aissu. Ela é inspirada numa lenda japonesa de uma mulher que morre no parto e vira uma assombração. Olha como é que a cara dela é bonitinha. É isso. O artista diz que jogou a escultura no lixo. Claro, né? Ninguém quer ter isso em casa. Se bem que eu compraria. Eu deixaria na minha... Eu faria uma pegadinha com meus filhos. Essa lindeza... Faria, não vou mentir para vocês. Essa lindeza aí, dizem, estaria aparecendo no meio dos vídeos da Peppa Pig e do Baby Shark no YouTube, estimulando crianças a se automutilarem ou cometerem suicídio. Quando eu era moleque, as lendas urbanas que brotavam podiam ser hoje elenco de um pornô da Brasileirinhas, porque era a loura do banheiro e o homem do saco. O homem do saco. O velho do saco. É. Só depois veio o fofão com o seu pescoço que era uma adaga ou coisa que o vale. Agora, a gente tem a Momo. Vários veículos de imprensa vasculharam o YouTube Kids e não encontraram nem sinal da Momo. Marilis, por que essa história está bombando e o que o YouTube fala? Essa história nem é nova, Tabit. Ela surgiu fora do Brasil, principalmente em países de língua hispânica, mais ou menos em 2016 e acabou viralizando pelo mundo quando, enfim, caiu em países de língua inglesa. Inclusive, esses vídeos que apareceram aqui, Momo fala em inglês. O YouTube vasculhou os vídeos para ver o que estava acontecendo. Não conseguiu achar nenhum tipo de evidência que isso esteja acontecendo. E, assim, claro, começa a ter muita especulação em torno dessa história. Diz, inclusive, que alguns desses vídeos foram produzidos justamente para viralizar no WhatsApp e aterrorizar mais os pais do que as crianças para chamar a atenção de que os pais estão deixando as crianças. Estão deixando as crianças, enfim, tacam um tablet, um tablet na frente da criança e a criança ali fica sem monitoração. Agora, esse desafio que aparentemente não está acontecendo não é uma coisa nova. A gente viu o que aconteceu lá com a história da baleia azul, que de fato foi uma coisa que aconteceu principalmente na Rússia. Alguns adolescentes cometeram suicídio. Ele vai na mesma onda porque ele começa a propor alguns desafios e a coisa vai ficando mais séria. Mas até agora não há indício que isso seja de fato verdade. O que aconteceu é que os pais não sabem, mas tem o YouTube e tem o YouTube Kids. Sim. O YouTube Kids aí você pode deixar seu filho lá porque é um conteúdo monitorado, vigiado. Se você deixar seu filho livre no YouTube é igual você deixar ele livre em qualquer lugar. O YouTube mesmo tem alguns vídeos que a Momo aparece, mas não necessariamente falando o que é alegado nesses vídeos que viralizaram no WhatsApp com a ajuda dos próprios pais que começaram a ficar desesperados e começaram a compartilhar com todo mundo aquilo ali. Então virou uma histeria. Só eu e você temos filhos aqui. Eu tenho dois, eu tenho um de 10 e um de 13. Você tem dois filhos adultos e tem as crianças da Antônia, sua companheira. Como é que você conversa com eles? Como é que é a relação que vocês propõem das crianças ou dos seus filhos na época com as redes sociais? Os meus filhos estão vendo outras coisas na internet que eu não consigo saber. Já tenho 20 anos, a mais nova. Você consegue saber, só que... É, mas é melhor não. É melhor não. É melhor não. Enfim, Momo seria uma bobagem. Então, na verdade, assim, não tenho esse problema. Com as crianças menores, eles têm um acesso muito controlado ali. Também tem isso, tem um controle ali, o processo pedagógico ali, tanto do pai, das crianças, que é um ótimo pai, como da Antônia lá em casa, quando eles ficam com a gente. É muito controlado. É um conteúdo que tem uma pedagogia de convivência, tem uma pedagogia da casa, de um processo de aprendizagem que é permanente, que passa pela internet, que passa pelo lazer e que passa por tudo. Não é uma coisa separada. Olha, eduquei, agora, deixa eu dar um intervalo na minha educação, vai para a internet. Aí, acho que é um grande problema que se tem, tem que estar dentro de um processo pedagógico maior, mas esse problema não chegou. E tem muitos pais também que gostam de transferir responsabilidade. Quem tem que educar dentro de casa é o pai, é a mãe. E aí, ele acaba culpando um ou outro por algo que ele deixou fazer porque não estava ali. Eu não gosto muito dessa coisa de demonizar a internet. Acho que a internet é um grande instrumento, inclusive, para a educação. É um aliado. Claro, tudo precisa de equilíbrio na vida, inclusive o tempo que a criança passa na internet. Mas concordo com você, eu acho que tem muitos pais que terceirizam por N razões, estão cansados, estão sem saco. Mas assim, tem filho, tem que ter paciência, tem que ter saco, tem que ter tempo. Bom, antes de encerrar, a gente vai conversar um pouco mais sobre Michel Temer. A prisão do ex-presidente despertou como nunca a verve sacana do brasileiro na internet. Olha o tanto de piada que fizeram. Roda aí, Bia. Então, quem dizer que a casa não tem que fazer? Essa eu não tinha visto. Vai lá, solta o Temer, mostra para eles quem manda. Gilmar Mendes, vou ter que tomar banho de sol, essa aí é um clássico. Ele não está tomando, diga-se de passagem. Por isso, o Federal mostra arsenal de armas utilizadas na prisão de Michel Temer. Aí tem um... Volta lá, volta lá. Um japonês. Aí, não foi o que a gente combinou, né, Bia? Era eu ir passando. Ali tem um negócio de madeira, o japonês da Federal com colar de alho. E o crucifixo. Um crucifixo. Agora tem que cobrir todos os fora do Temer fichado para não parecer que estamos fazendo campanha para soltar a areia. Temer me dormindo na cena. Meu Deus. Epístola da obra, Memórias do Cárcere para o Michel Temer. Tudo que tinha era a Marcela. E botaram ela no Tinder, né? É, eu vi, eu vi. Essa eu não gostei. Achei muito machista. É, machista. Números, né? Pois é. Bom, o programa foi bom, mas acabou. Eu queria agradecer aqui a presença de todo mundo. Valeu, Freixo, Gabriel, Mara, Marilis. Quinta-feira, eu e Mara estaremos de volta com o programa Investimento é Pi. Está muito legal. Não deixa de ver que está sensacional o programa, né, Mara? Está. Está bem divertido. Está esse de quinta, então? A gente fala de economia de um jeito que até um imbecil como eu entende. Ou seja, é maravilhoso. Eu estou aprendendo, estou me divertindo muito fazendo. Então, gente, valeu. Um beijo. Até lá e volte se a gente tiver esse caso resolvido. Prazer. Tchau, tchau. Ou antes, né? Porque se demorar mais um ano... Pois é. Eu ia falar isso, mas achei que era muito... Não é possível, gente. Não é possível. Não é possível demorar mais um ano. A gente tem ranel hoje com a polícia. Pelo amor de Deus. Agora... Essa não foi. É, porque vai ter que agora ir em cima deles, né? Porque qual é a vantagem de você prender primeiro quem atirou? É comprovar a linha de investigação pra quem mandou, né? É muito mais fácil prender quem atirou porque são provas materiais. Aliás, dias passados, impressionantes, né? Aquela coisa das imagens da tatuagem. Não, realmente, o que eles fizeram mostraram lá no final. Primeira vez que se utilizou. É, mas que negócio sensacional nessa história. Não está gravando, né? E lá. Não está gravando, né? Foi. Tambéris, né?